Fala pessoal, bom dia, Diogo Oliveira aqui falando em finanças, começando mais um dia nessa terça-feira, dia 4 de dezembro, aqui ralando, mas passando a agenda do mercado financeiro. Pessoal, o destaque negativo fica por conta da JBS, da Marfrig, frigoríficos brasileiros que pesaram um pouco ontem, em função da nova política de Joe Biden, para reduzir a concentração lá do mercado americano, do setor. Aqui nós temos hoje, pessoal, começando amanhã, vamos lá que eu consigo, um cenário de alta, nos principais bolsas internacionais da Europa, na Ásia tivemos bons fechamentos também, próximo da estabilidade, mas com uma tendência positiva, futuros de índices americanos mais uma vez em alta, mas a nossa bolsa brasileira, como de costume, na contramão do mundo. Ponto de atenção, ótimos negócios, um grande abraço.